Hoje eu tô dançando sozinha. O Nick tá em Taubaté, daqui a pouco vocês vão saber porquê. Hoje é quarta-feira, dia de mais um falando nisso. A gente tá chegando, o Nick não tá aqui, mas daqui a pouquinho ele vai falar com a gente. Tá lá em Taubaté, lá na Band, tá cheio de reunião. Mas amanhã ele tá de volta aqui pra falar com a gente. Bom, mas antes de falar do nosso assunto de hoje, que é polêmico, que é cabeludo, muita gente pode ter vergonha de falar sobre isso, ele chega primeiro, o nosso Pedro Mariano, Momento Cultural. E o nosso Momento Cultural diz que hoje é dia do caboclo, dia do leite e dia... Não é da vaca, Pedro, é do leite, Pedro. E dia mundial dos discos voadores. Mamães, já se foi o disco voador! Tomara que seja verdade, quem resista mesmo o disco voador. Pois é, será que eles existem? Lembra do ET? ET, Go Home. Hoje a gente vai falar sobre isso aqui no programa. E hoje também, Pedro Mariano, ó lá, pra conquistar o coração, conquistar a simpatia, conquistar o divim. Hoje é dia de São João. São João, acende essa fogueira logo, que tá muito frio. Hoje é dia de São João, dá pra conquistar bastante. E segundo a tradição, a gente sabe que é dia de São João, mas não sabe por quê, né? A mãe de João, Isabel, ela acendeu uma fogueira no deserto pra anunciar o nascimento do bebê pra sua prima Maria, mãe de Jesus. E a Maria, assim que viu a fumaça de longe, aí ela sabia que tinha nascido o bebê. Por isso é que hoje a gente acende fogueira, soltar balão não é legal, esquece essa parte, solta fogo de artifício com cuidado, e aí a gente comemora o dia do santo considerado festeiro. E é bem legal, porque hoje, durante o programa, a gente vai dar algumas dicas e simpatias pra você conquistar o seu amor, pra você ganhar mais dinheiro, enfim, tudo dia de São João. Bom, vamos falar sobre o assunto de hoje. Hoje o assunto é polêmico, a gente vai falar com o papai, vai falar com a mamãe, vai falar com a garotada que tá naquela fase de começar um rala e rola mais... é, fortinho, vamos dizer assim, né? Aí a menina fala assim, perdi a virgindade. O menino também fala, e agora? Como é que eu falo pro meu pai e pra minha mãe que eu já comecei a transar? E aí, como é que os pais devem falar com os filhos a respeito desse assunto? Um assunto delicado, você não precisa se identificar, se quiser ligar pra cá, tanto os papais e mamães quanto a garotada, você liga 3922, tire suas dúvidas porque ela que é especialista em comportamento dos adolescentes, a nossa querida e linda psicóloga, a doutora Fabiana Luque Maia, tá aqui pra falar tudinho sobre isso, né? A esposa do doutor Adriano, viu onde? Tudo bem, Fabi? Quanto tempo, lindinha? Vamos sentar aqui. Fabi, você já tava dando uma dica pra gente, antes de começar o programa, no nosso bate-papo? Antes de falar sobre a virgindade em si, né? Porque às vezes a garotada procura ajuda da amiga, procura ajuda do amigo, procura ajuda de todo mundo, menos da família. Isso daí pode ser, já, a maneira de educar os filhos que começou errada pelos pais e de repente isso ser um reflexo dessa educação, esse medo de falar sobre sexualidade? Eu não vejo, Solange, assim, como um erro dos pais, né? Por exemplo, todo filho, é difícil a gente generalizar, todo filho que prefere conversar com os amigos, com os colegas, ou com a tia, com o tio que tem, que se sente mais à vontade, não é uma regra, todo filho que não procura o pai, aliás, o pai ou a mãe pra conversar, é porque a educação foi errada. Não. Às vezes o próprio filho, por ter uma certa intimidade, ou por saber que os pais, de alguma forma, vão reprimir, ou falar, dar conselho, né? Às vezes aquele conselho que você não quer ouvir. Então a gente, como a gente já sabe o que o pai e a mãe, eles irão falar, a gente procura uma pessoa que, às vezes, vai dar mais vazão aos meus desejos, ao que eu quero e não ao que eu precisaria ouvir. Então existe esse ponto também, de eu não procurar os meus pais, porque os pais, o que que eles... É difícil para os pais, né? Verem que a filha, principalmente a menina, que a filha cresceu, que a filha já está namorando, transando. Então não é fácil. Acho que a gente também pode ver um pouquinho do lado dos pais, né? É lógico. Porque para eles é difícil. Agora, como é que a garotada que está em casa assistindo a gente agora pode chegar para o papai ou para a mamãe e falar, olha, transei. Ou, meu namorado, já estou com ele há um tempo, está querendo transar e eu acho que está na hora, está na idade. E aí? Como é que chega nesse ponto? Eu sempre falo até lá no consultório, eu falo, olha, vai comendo pelas beiradas. Não chega assim, estou transando. É assim, ó, você está namorando há mais tempo ou, às vezes, transa sem estar namorando há mais tempo. Mas vai, não fala assim, ah, e aí, está namorando? Não, estou ficando. E daí na outra semana já chega e fala que está transando. Não, para os pais é importante, mesmo que você esteja ficando, né? Para os pais é importante já, se você transa é porque você gosta, parte-se do princípio que você já tem um relacionamento mais sério e, às vezes, não. É isso que a gente vai falar. E, às vezes, não. Quando, de repente, principalmente os garotos, isso é muito comum, você deve saber disso, os garotos falam, prova que me ama, né? É. E, às vezes, cobram das meninas esse tipo de atitude. Oi, Helene, tudo bem, minha linda? Alô, boa tarde. Tudo bem? Tudo, estou na saudade de você. Pois é, diga, minha linda. Eu estou ligando para organizar, porque eu sou paciente dessa querida psicóloga que está aí hoje. Eu não acredito que eu... Não, aqui acontece de tudo. É mesmo, Helene? Entendeu? Ela é linda, né? Linda e competente, né? Já. Oi? E eu, tipo assim, quero organizar, porque, tipo assim, eu tenho, assim... Eu não tenho nem o que falar, vai ser eu falar dela, porque ela tem me ajudado muito e tem ajudado muito as pessoas. É, isso é verdade. Por isso que ela está aqui não falando nisso. Você quer fazer alguma pergunta, linda? Ela. E eu quero dizer, assim, sobre os jovens de hoje em dia, o que ela pensa dos jovens de hoje em dia, da adolescência na vida de hoje? É que está crescendo dos 12 aos 18 anos, em relação aos pais, é tudo, tudo. É ok, então. E aí? Então, vamos focar um pouquinho, né? Dos adolescentes em si, é o que a Solange, a gente estava falando na pausa. Então, eles se sentem obrigados a acompanhar o ritmo da galera. Eu posso. Eu ando com quatro garotas. Eu sou a quinta. As quatro já transaram. Eu preciso. Esses dias, uma paciente minha falou, Fabiana, eu preciso dar um jeito, eu preciso ter a minha primeira relação. Eu falei, nem namorado, nem ficante você tem. Imagina isso. Então, assim, em geral, Elaine, os jovens, eles se sentem muito pressionados pressionados pela popularidade, pela mídia, pelas novelas. Então, ele se sente, e nesse sentir-se pressionado, ele às vezes faz coisas sem pensar. Ou ele até pensa, não que ele não pense, mas ele gostaria de ter feito diferente. Depois que ele para para avaliar o que se valia a pena ou não ter transado, ele acaba se questionando. Ah, eu devia ter esperado um pouco mais. Muitas garotas, principalmente as meninas que são mais românticas, não que os garotos não sejam, mas eu não falo isso, porque senão eles vão brigar comigo, né? Existe um certo glamour, né? E perde-se o encantamento. Ok. Falar em encantamento, antes de colocar rapidinho a linha que está esperando a gente já, Fabi, aquilo que eu falei, muitas vezes o garoto chega e fala, principalmente os garotos pops, né? Os tais bonitões aí, que pegam todas as meninas, e falam, prova que me ama. E a menina, às vezes, acaba transando, acaba se entregando, mesmo sem estar preparada, justamente para conseguir aquele cara que toda mulherada quer, e às vezes transa uma vez e acaba depois na desilusão, acaba sozinha, né? Isso é muito normal, muito comum? Não, é comum. Não falo que acontece o tempo todo. É comum os garotos, principalmente aqueles que já tiveram alguma relação, é normal eles darem uma pressionadazinha, né? Mas a menina... Mas é um grande erro a gente ceder a essa pressão. É um grande erro. Por quê? Existe uma grande chance, quando a gente faz na pressão, existe uma grande chance de nós nos arrependermos. Por quê? Porque aí você... A menina transa, né? Com o popular, com o garoto que várias garotas queriam transar, e realmente, se ele gostar, ok, aí dá-se continuidade. Agora, e se ele estiver só curtindo? E a gente não sabe. Só o tempo vai dizer para nós, para qualquer pessoa, se a relação é válida, se vale a pena, se o cara vale a minha virgindade. Eu falo isso para elas. Se questiona se o cara vale a sua virgindade. Porque para eles é uma honra contar para os amigos que você perdeu a virgindade com ele. Ok. Então, pensa bem, né? Muito. Bem, bem. Tem mais uma pessoa na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? É a Célia. Oi, linda Célia, de Taubaté. Tudo bem, linda? Tudo. Diga. Então, a minha pergunta é que eu passei por uma fase muito interessante de um preconceito contrário. Geralmente, os jovens tinham o preconceito contrário. O preconceito é da mãe. Aham. E eu passei ao contrário. Foi o preconceito da filha. Ah, é? É. Como é que foi essa história? Você pode contar? É tudo assim. De não ter odiado. Ah, eu era aberta, eduquei.